Eu nunca me emociono nesse projeto, sempre eu levo esse projeto até o final, sem me emocionar, porque eu falo que pouca coisa me impacta, depois de 10 anos trabalhando para o Miller Eco Designer, mas hoje eu me emocionei, por quê? Porque este ano nós tivemos parceiros especiais, profissionais do bem, uma vibe boa. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer meus amigos, meus colegas. A casa ficou fantástica, as crianças são demais, as crianças participaram, as crianças ajudaram. O projeto Eco Designer é o projeto do meu filho, é do meu coração. Eu estou emocionada, por quê? Porque este ano nós estamos entregando a quarto abrigo para crianças em estado de vulnerabilidade. Estamos nos décimos anos do projeto Miller Eco Designer. Fechamos o projeto com 26 profissionais da área de arquitetura e design, 135 parceiros da construção civil e parceiros de todo o comércio. Fechamos o projeto com mais 140 pessoas físicas doando. Estou com 35 lençóis e toalhas de banho no meu carro para entregar para essas crianças. O projeto é um sucesso. Tudo para atingir um objetivo, fazer o bem. E quem faz o bem, ganha o bem. Hoje, aqui na Casa Sul, eu quero agradecer a Casa Sul por 10 anos de parceria no nosso projeto Eco Designer. Quero agradecer a Rose Clare, a Suzy Maia, ao Rafael, por estar todos esses anos com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E terminar dizendo o seguinte, a gente não é ninguém sem alguém. Esse projeto só dá certo porque ele é coletivo. Obrigada. O Miller Eco Design Social é uma iniciativa do Shopping Miller, um projeto que está completando 10 anos este ano de 2017 e revitalizou a instituição Lar Batista Esperança com a ajuda de diversos arquitetos, empresas apoiadoras e parceiras que, juntos com o Shopping Miller, que mais do que um centro de compras, quer se tornar um meio de desenvolvimento da sociedade para promover o bem-estar das crianças desse lar e, hoje, entregaram uma casa totalmente revitalizada e reformada, com um ambiente mais saudável e adequado para essas crianças. Então, um prazer é muito grande. A gente está nessa quarta amostra desse projeto do Miller Social. É muito gratificante porque a gente procura dar mais dignidade a essas crianças, mais cor na vida delas, né? E a gente vê a gratidão no sorriso delas. E a Nádia vai falar mais desse projeto. Então, nós fizemos aqui alguns ambientes para que as crianças pudessem interagir entre elas e ter uma ocupação também. Então, a ideia realmente é que elas tenham espaços de convivência e para que tenham o que fazer entre elas e acaba trazendo mais união entre elas. Então, a gente tem um espaço de horta, onde eles mesmos colhem, eles plantam. É um espaço de redes, onde eles se divertem. Tem um outro espaço também para que eles possam fazer joguinhos. E sempre procuramos trabalhar com a sustentabilidade e reaproveitamento de materiais. Trabalhamos com o deck ecológico, reaproveitamento de madeira. Então, sempre trabalhando com sustentabilidade. As plantas, a gente procura trabalhar com o florescimento no inverno, outras no verão. Tivemos um colorido diferente ao muro. Tudo pensando em colorir a vida dessas crianças. E a gente já fica alegre porque a gente vê o resultado. Quando elas estão aqui, elas se divertem muito, brincam muito. E é esse o objetivo nosso de trabalhar com esse projeto social do Miller. Esse ano no projeto, nós resolvemos trabalhar com fractais na fachada. E de que, de alguma forma, todo mundo pudesse vir aqui e contribuir. E foi muito bacana isso. Aconteceu no mutirão do Miller. E até o pessoal da casa aqui ajudou a pintar. Então, foi divertido, foi alegre. Trouxemos isso nesse projeto. Bastante cor, bastante alegria. E acho que encerramos de uma forma bem satisfatória. E todo mundo gostou do resultado. Olá, meu nome é Diego Miranda. Sou designer generalista. E junto com o arquiteto Zé Pantaroli, formamos o Estúdio Pantaroli Miranda. Para o nosso estúdio é sempre uma satisfação participar do projeto Miller Eco Design. E utilizar através da arquitetura e do design para criar benefícios para a população. Então, esse é o nosso terceiro ano participando do projeto. E como eu costumo falar, é um projeto que alegra a nossa alma e o nosso coração. O nosso espaço esse ano é a sala de convivência. E nela a gente interviu com algumas situações de trazer mais aconchego para o espaço. Com revestimentos de papel de parede, com revestimentos de madeira também para dentro do espaço. E com uma ideia de um cobogó que também tinha uma função de esconder uma janela que a gente tinha. E com isso, trouxe mais funcionalidade e beleza para o espaço. Pensando um pouquinho em como criar a identidade do espaço com os moradores, a gente desenvolveu esse painel junto com a Marilene Ropelato, no qual os próprios moradores da casa executaram. A experiência de participar desse projeto pela primeira vez, juntamente com o Sandro, que já tinha a experiência dos anteriores, foi muito legal. Porque eu acho que enquanto a gente trabalha com o cliente, que existe todo um planejamento em cima da idealização de um sonho, aqui a gente trabalha com o inesperado. Então a gente trabalha dentro de uma expectativa que não existe para as crianças. E de repente, realizar tudo isso é muito gratificante. Nós estamos aqui na sala de jantar e cozinha da casa. E o conceito do nosso projeto era trazer muita luz e alegria para o espaço onde moram as crianças. Então, o conceito a gente trabalhou com cores, trabalhou com luz, trabalhou com materiais com acabamentos bem diversos. E um dos pontos principais do projeto é que a nossa preocupação era o que trazer para uma sala de jantar onde as crianças se reúnem e têm suas refeições. E aí a gente criou um painel lúdico, que é esse painel aqui do fundo, que ele vai trabalhar de uma maneira descontraída. Cada lâmpada significa uma criança que vem chegando na casa e os espaços ainda que estão vazios significam que são os espaços que ainda têm na casa para receber mais alguém. E a lâmpada significa a luz, significa a oportunidade que eles estão tendo aqui dentro. Como a ideia do projeto é um espaço mais criativo, mais alegre, nós nos apropriamos das cores quentes, do laranja e do amarelo para desenvolver o tampo em córnea, que nos permite trabalhar todos esses recortes que nós fizemos geometrizados, dando essa leveza e essa alegria. E esse tampo é muito interessante porque ele não tem nenhum tipo de emenda e proporciona um trabalho bem inusitado. O alicerce do projeto Eco Design Sustentável é fazer esse aproveitamento de produtos, como por exemplo essa mesa de imbuia, nós só passamos um selador, também com reaproveitamento, cada cadeira de uma cor, de um modelo, e a ideia da sustentabilidade desse projeto é isso mesmo. Nós estamos participando do Miller Eco Design Social e o nosso espaço é a sala multiuso. É um espaço bem criativo. Vamos conhecer? O que eu vou mostrar para vocês é esse sofá. Ele já existia aqui no ambiente, a gente revestiu ele com essas calças jeans que foram todas doadas pelos nossos clientes e ficou muito legal. Esse espaço aqui vai ser o espaço onde as crianças vão estudar diariamente e foi uma oportunidade bem interessante de a gente poder usar materiais reutilizados. Um dos materiais que a gente conseguiu reutilizar foi restos de drywall, onde a gente conseguiu fazer essa composição na volumetria 3D da parede. Outros materiais que a gente conseguiu utilizar também, que ficou bem legal, foram as barricas de textura para as banquetas. Sobra de materiais de elementos de informática e artesanais. Para as luminárias, a gente conseguiu usar vasinho de planta para fazer os pendentes. E o puff a gente conseguiu fazer ele com garrafas pet e restos de tecido. E o que a gente acredita é que o nosso trabalho serve também, sim, para levar um bem maior. Não é só um trabalho de arquitetura, mas é um trabalho social. O nosso espaço é o espaço gourmet da casa. É o espaço de abrigo para as crianças, no momento de lazer. E a gente trouxe o conceito industrial para o nosso ambiente, na questão da utilização dos elementos, materiais também de reuso, que é o tema principal esse ano da Eco Designer Miller. A gente fez a rampa de acessibilidade para poder fazer a compensação dos desníveis. E a gente também usou materiais de reciclagem, como as persianas, que não foram utilizadas em outras obras, que vieram com a medida errada, madeira de demolição e madeira de reflorestamento. Esse é o quarto da Mãe Social. Nesse projeto, nós trouxemos um ambiente tranquilo e sereno, através das cores, para que a mãe possa descansar, relaxar, repressar suas energias e continuar com a sua missão aqui no lar, que é cuidar das crianças. O que se destaca aqui nesse projeto é exatamente essa cama com a cabeceira em linho e os quadros. Com a cama, nós trouxemos a ideia de conforto e luxo, para que a mãe se sinta acolhida e sinta que aqui é a casa dela. A cabeceira, para levantar um pouco mais o pé direito. E os quadros, para trazer uma mensagem de fé e apoio. Aqui nesse lado do ambiente, nós fizemos essa cômoda com o painel, também com a proposta de levantar o pé direito e organizar os objetos pessoais, sapatos, roupas, cobertas, a fim de que ela possa otimizar mais o espaço. Participar desse projeto foi um desafio e foi muito gratificante. Um desafio porque nós não utilizamos recursos próprios, tudo o que tem aqui foi através de doação de parceiros, de fornecedores. E gratificante porque nós conseguimos contribuir, de alguma forma, para a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e dessa mãe social que mora aqui, que utiliza esse ambiente. E com certeza nós estamos ajudando na formação dessas pessoas, formando cidadãos melhores, cidadãos com uma perspectiva de futuro melhor. Esse ambiente é o ambiente para os meninos, é o quarto para quatro meninos. Nossa ideia, quando a gente visitou o espaço, a gente viu que, na verdade, o espaço em si, ele é bem bom, ele é gostoso, ele é bem iluminado. E eles tinham sempre aquela ideia de ter as camas, uma do lado da outra, da ideia do beliche. A gente quis mudar esse conceito e trazer algo mais pessoal, algo mais individual. Então a gente criou quatro camas e cada cama do lado dela tem um pequeno armário e algumas prateleiras e também o aproveitamento de gavetas, de forma que cada um possa ter o seu espaço, a sua individualidade, até ela mesma na apropriação desse espaço com suas coisas pessoais. Bom, o que eu acho que é o diferencial desse quarto, tanto é que o quarto foi trabalhado em cores neutras para a gente poder usar as paredes como uma verdadeira tela. figuras geométricas, cores tranquilas, para que o quarto ficasse bem relaxante. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui no Lar Batista Esperança e vim mostrar para vocês hoje o resultado final do quarto dos meninos, onde o conceito principal desse quarto foi utilizar a felicidade, a alegria e com isso eu trouxe materiais com tons neutros em contraste com cores vibrantes. Utilizei o trilho, que é super bacana, que deixa o ambiente mais escolado, mais jovial. E um dos pontos principais desse quarto foi utilizar uma parede em gesso 3D, onde eu quis aplicar justamente para dar um centro de interesse desse quarto. E foi interessante também que eu pude aplicar materiais mais sustentáveis, que era uma das propostas do projeto do Miller EcoDesign. Adorei participar desse projeto, realmente é muito gratificante estar aqui com essas crianças, poder passar um pouquinho para eles esse conforto, esse aconchego. Estou muito feliz. Esse é o quarto das meninas, que nós criamos aqui no Lar Batista Esperança. E para criar o quarto, nós precisávamos acomodar quatro meninas. Então, a ideia foi criar para elas um espaço onde cada uma tivesse a sua individualidade, mesmo dormindo no mesmo quarto. Como são todas adolescentes, a gente tentou criar um quarto, ao mesmo tempo que fosse bem alegre e acolhedor para elas, mas também um quarto já jovem, né? Já que elas estão nessa transição da infância para a vida adulta. Nós também tivemos o propósito de reaproveitar algumas coisas existentes no quarto, como o armário. Então, além de complementar o espaço, porque não era suficiente para elas, nós adesivamos todo esse armário com a proposta de uma lousa. Então, assim, elas conseguem se apropriar do espaço também no dia a dia, deixando recados, escrevendo mensagens. Para nós foi muito gratificante participar deste projeto social pela primeira vez. E nele a gente conseguiu reunir várias pessoas também, apoiadoras, que embarcaram nessa, juntos querendo fazer o bem. E para a gente que trabalha com projetos infantis, nada melhor do que poder ter acesso a um quarto planejado, personalizado para essas crianças. Bom, eu fiz a lavanderia aqui no Eco Design Social. A gente reformou, ela estava muito antiguinha, com muitos materiais já deteriorados. E a ideia era deixar ela alegre, deixar trazer vida. Então, para isso, eu coloquei bastante cor. A gente reaproveitou algumas coisas. Esses nichos, por exemplo, já existiam aqui. Ele era preto. E os meninos usavam para colocar sapatos. E ficava aqui no chão, aqui embaixo. E aí a gente ergueu. E eles vão continuar colocando sapatos, ou de repente algum produto de limpeza, mas ficou colorido. Ficou uma coisa mais leve. E o mais legal é que eles que me ajudaram a pintar. No mutirão da pintura, a gente se juntou. E cada um fez um pouquinho. Uma pessoa lixou, outra pintou. E a gente foi escolhendo as cores na hora. E ficou bem legal. E esse quadro aqui, por exemplo, foi a minha mãe que fez. Ela é artista plástica aqui em Curitiba, Elizabeth Zekulik. E eu achei que tem tudo a ver, porque ele, além de ter muita cor, ele é uma criança. E eu acho que tem muito a ver com a linguagem e com as pessoas que moram aqui. Tanto que as crianças todas, elas chegavam, elas já viram, infelizmente. Mas elas adoraram o quadro. Eu acho que ficou bem legal no espaço também. Para a Nichelle, é um prestígio participar de um projeto tão bonito, junto com o Shopping Miller Eco Design. Só tenho a agradecer, chegar aqui em uma casa tão colorida, tão linda, e mostrar para a comunidade que cada vez a gente pode fazer mais e mais. Nós só temos a agradecer muito de estar aqui hoje, de nos dar essa oportunidade de mais uma vez participar com vocês, junto com o pessoal do Shopping Miller, os profissionais de arquitetura, por estar fazendo disso aqui a realização de um sonho. Então, muito obrigado nosso. E que a gente espera que as próximas vezes a gente possa iluminar cada vez mais ainda. Estamos aqui no Lar Batista, que não foi uma escolha nossa, foi uma escolha do público que o Miller criou um site e, a partir daí, a partir de três instituições, foi escolhido Lar Batista Esperança, que teve uma votação expressiva. E hoje estamos aqui terminando e muito felizes, e agradecendo a todos do Shopping, todos os arquitetos e os mais de 200 fornecedores que nos apoiaram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?